Você vai se casar e quer saber qual regime de bens escolher? Então fica nesse vídeo aqui. Oi, oi, gente! Bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Letícia. E hoje eu vou mostrar pra você os regimes de bens que temos aqui para o casamento. Antes de você começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e seguir meu Instagram, San Letícia Araújo. Primeiro, a gente precisa se situar um pouquinho. O que é isso que eu estou falando sobre regime de bens? O que será isso? Pra que serve? Onde vivem? O que comem? Sexta no Globo Repórter? Gente, é o seguinte. O regime de bens serve pra você fazer como se fosse um contrato do que vai acontecer com os bens do casal, os bens particulares. E se houver um divórcio ou morte de um dos cônjuges, como que vai ficar a questão de cada casal? Então, a lei estabelece cada regime de bens e o casal, em conjunto, vai escolher pra que aquilo seja efetuado de acordo com a escolha deles no caso do divórcio e da sucessão. Sendo assim, quando o casal vai no cartório fazer o registro do casamento, eles já podem escolher o regime de bens. É bom que eles saibam o que cada regime quer dizer e seus efeitos. Por isso, esse vídeo é pra te ajudar a entender um pouco mais desse regime de bens e quais os seus possíveis efeitos. Aqui a gente vai falar do modo geral como a lei trapa. Mas cada divórcio ou sucessão pode sim ocorrer eventos que modifiquem. Primeiro vamos falar da comunhão parcial de bens. Significa que todos os bens, a partir da data do casamento, serão de bens comuns. E o que são bens comuns? Bens comuns são aqueles que o casal compra onerosamente. Onerosamente é dinheiro, não é doação, não é herança. Eles adquirem esse imóvel, esse carro, durante o casamento. Os bens antes desse casamento são particulares. Ou seja, o titular, um do casal, que for dono de um outro carro, de um outro imóvel, não vai fazer comunicação com o bem comum. Os bens antes do casamento não se comunicarão. Ou seja, não serão os bens comuns do casal. E no efeito para divórcio e sucessão, os bens particulares não se comunicarão. Não serão divididos nem no divórcio e nem na sucessão. Os bens antes do casamento ficam no nome do seu titular. E somente os bens, a partir do casamento, serão divididos 50% para cada um. No efeito sucessório, quando o casal anteriormente optou por esse regime de bens, o cônjuge sobrevivente não será concorrente junto com os herdeiros, pois ele fará jus, ou seja, terá direito a 50% dos bens comuns. No efeito sucessório, o regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente terá direito a ameação dos bens comuns. Esses bens comuns são aqueles que os dois eram donos, ou seja, metade já é da outra parte, porque 50% fica para cada um dos cônjuges. Então, no efeito sucessório, esse cônjuge já tem direito a 50%. No caso de haver bens particulares, esse cônjuge poderá concorrer junto com os herdeiros, por exemplo, filhos, com o mesmo quinhão. E o que é concorrer? Concorrer é ficar no mesmo patamar e ter exatamente a mesma proporção da herança no final da partida. No caso da separação total de bens, os bens de cada um não vão se comunicar, então não haverá bens comuns. Cada um será dono do próprio bem. E na separação, não terá direito ao bem do outro, pois cada um tinha o seu próprio bem e cada um era titular do seu próprio bem. No caso de morte de um dos cônjuges, para efeito sucessório, o cônjuge sobrevivente terá direito a concorrer com os demais herdeiros, por exemplo, os filhos. No caso do regibe de comunhão total de bens, ou conhecida também como comunhão universal de bens, os bens do casal, tanto futuro como os presentes, terão a comunicação, ou seja, haverá a junção dele e se tornarão bens comuns, onde ambos serão donos. Nesse regime de bens, o efeito caso haja o divórcio é que ambos os cônjuges terão 50% de direito sobre os bens comuns, cada um. Ou seja, todos os bens juntaram e viraram comuns e cada um tem direito a 50%. Já no efeito sucessório, o cônjuge sobrevivente terá direito a 50%, não fazendo juntos a concorrência com os demais herdeiros. Ou seja, o cônjuge sobrevivente será meiro, meiro por ter direito a 50% dos bens. Um outro regime, muito menos usado, porque ele é pouco compreendido. Então, se torna um pouco difícil fazer a divisão, pois ele é uma forma híbrida, juntando um pouco do regime de separação de bens com a união parcial de bens, porque durante o matrimônio, os bens do casal não se comunicam. Por isso, quando houver o divórcio, todos os bens serão levantados e os bens adquiridos onerosamente serão partilhados. Os bens adquiridos onerosamente são aqueles que se usam dinheiro para pagar. Não são adquiridos por doação ou por herança de um dos cônjuges. São pagos. Caso haja o divórcio, os bens adquiridos onerosamente serão partilhados. Na sucessão, os cônjuges terão direito à meiação. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Se você gostou, não esquece do meu joinha, compartilhe o vídeo e não se esquece de se inscrever no canal ativando o sininho. Ah, e também não se esqueça de seguir o meu arroba no Instagram, arroba San Letícia Araújo. Já escolheu o seu regime de bens? Deixe aqui nos comentários. E aí, pessoal? Nossa, tem um gato. Tá demais, né? Vamos lá. Ignorem o gato. A gente tá ficando mais perto. Não é...